É a vida sobre a sua carne. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Espero encontrá-los todos bem. E hoje eu vou trazer para vocês uma deliciosa receitinha de peixe com legumes. Olha que delícia! Você que está de dieta, você que não gosta de comer peixe muito carregado, em temperos, é uma ótima opção você fazer esse peixinho para você. Aqui eu tenho três filés de peixe congelado. Você pode usar o filé da sua preferência, aquele que você tiver acesso aí na tua região. Temos aqui meia cebola picada, quatro dentes de alho picado, temos também coentro. Aqui eu tenho um mix de legumes que nós vamos acrescentar no nosso peixe, o garfo fugindo de mim, páprica, páprica doce e sal. Ah, vai precisar também de azeite. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou levar tudo isso aqui para a minha frigideira. Vou refogar. Vou colocar azeite. O alho e a cebola para dar uma boa refogada. Vamos deixando ele dar-se uma boa mochada. Gente, esse peixe fica tudo de banho. Se você quiser, no final, para finalizar, você pode acrescentar leite de coco, creme de leite, aí fica a teu critério. Se você quiser também, você pode colocar uma pimentinha, viu? Se você pode comer pimentinha. Mas hoje eu vou fazer ele assim, bem light. Fica uma delícia esse peixe. já começou a ficar douradinho, olha. Assim que ele começa a ficar douradinho, você já pode colocar o peixe. Já coloquei um sal. colocou, dá uma viradinha. Dessa forma. Agora eu venho com os nossos legumes. você pode usar o legume que você tiver aí na geladeira. Esse aqui eu comprei congelado, é um mix de vegetais, mas o que você tiver na sua geladeira, o que você gostar, você pode colocar no seu peixe. E fica muito bom. Se você gostar também, você pode botar a páprica picante. você que está aí no Brasil, pode usar o colorau. Não é, Adson? Uhum. Colorau no peixe também é uma delícia. Pra ele não ficar com aquela cara, né? Branquinha. Já vai mudando logo a corzinha. Veio aqui um pouquinho de sal. Sal a gosto. Orégano. Coentro. Você que não gosta de coentro, você pode usar salsa e cebolinha. Também cai muito bem nesse prato. Abafamos. E daqui a pouquinho ele vai estar pronto. Gente, voltamos. Olha, pra finalizar o nosso peixinho. Já está tudo cozidinho. Agora o que eu vou fazer? Vou regar mais um pouquinho de azeite. Assim. Vai ficar bem gostosinho. E está pronto o nosso peixinho. Desligamos o fogo. Você vê que não fica muito líquido, olha. Fica pouco líquido. Está vendo? em poucos minutos. Em poucos minutos você faz esse peixe. Em dez minutos. Não é, Alisson? É muito rápido. Aí você quer fazer uma refeição rápida e saudável? Fica aí a nossa dica. A dica do criar no dia a dia para a sua dieta. Gente, muito obrigada. pelo carinho, pelo carinho, pela atenção, por permitirem, né, de nós adentrarmos a casa de vocês todos os dias levando uma receitinha nova. Que esse mês de outubro venha a ser o mês abençoado para a sua vida. Faltam, olha, poucos meses para chegar ao final do ano. Mas eu espero que esse final de ano, né, esses últimos três meses venham a ser meses, assim, de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor Jesus venha cuidar de você, da sua vida, da sua família, rica e abundantemente. Bye! Beijinho no seu coração. Até o próximo vídeo. Bye! Beijinho no seu coração.